Apesar do incêndio ter sido de grandes proporções, apenas uma pessoa ficou ferida, que foi um médico de 76 anos, que visitava o engenho no momento do incêndio junto com sua família, que acabou sofrendo algumas queimaduras. A nossa equipe conversou com a esposa dele, que deu mais detalhes sobre o que aconteceu. Vamos acompanhar. Foi uma fatalidade. A gente apenas foi visitar o engenho, ver a reforma que estava, que eu tinha ido lá antes da pandemia. E cada vez o engenho tem novas modificações e sempre melhoras para melhor. E a gente teve aquela curiosidade de ver, vamos aproveitar e ver o engenho para ver como é que está. E quando a gente chegou lá, foi questão assim, foi muito rápido. Estacionamos o carro e as crianças queriam tomar sorvete, a gente foi logo tomar sorvete. Aí ele disse, fique vocês no sorvete que eu vou atrás das cachaças, comprar o que ele tinha prometido para os amigos. Aí ele foi comprar a cachaça e eu disse, meu filho, vamos bater fotos para mandar para os amigos. Diz, ó, a cachaça já está garantida. Aí quando a gente terminou de bater as fotos, aí chegou uma funcionária gritando, fogo, fogo, fogo. E assim, eu disse, fogo, aonde é que tem fogo? E ela só sabia dizer fogo, fogo, ela não falava mais nada. Apreensiva, né, nervosa, foi quando começou a correria e muita gente correndo, as crianças correndo. E ele, todo mundo, muita gente tentou tirar o carro, conseguiu. Mas quando ele disse, e o carro? Ele disse, corre para ver se dá tempo de tirar o carro. Só que tinha uma água debaixo, no pátio do estacionamento, que a gente achava que era água, era o álcool. E o fogo invisível, não dava para ver. E que ele, quando tentou entrar no carro, ele não conseguiu nem entrar, porque o carro já estava pegando fogo. Por debaixo, e o volante, assim, a chave do carro, quente, ele não conseguiu nem pegar. Aí, nisso, o fogo já estava tomando conta das pernas dele. Aí, ele saiu correndo. Aí, chegou cansado e deitou e disse, eu não consigo andar. Aí, eu fiquei louca da vida, porque, assim, eu vi vermelho, mas não sabia que tinha sido tão grave. Tá aí, João Mar. O José Augusto Maropo, de 76 anos, está internado no Hospital de Traumas em João Pessoa, com estado de saúde regular. Ele está internado no trauma por conta dos curativos que são específicos para o tipo de queimadura dele.